Olá, hoje nós vamos falar sobre a risperidona, um fármaco que representa bem mais que um antipsicótico atípico. A risperidona é um fármaco antagonista dos receptores de dopamina, serotonina e noradrenalina. Vem cá, você já está inscrito aqui no meu canal? Então curta esse vídeo e se não está, inscreva-se! Assim, voltando ao tema de hoje, entre os usos da risperidona podemos destacar a esquizofrenia em pessoas com mais de 13 anos de idade, em outros transtornos psicóticos e ainda na mania aguda ou mista em maiores de 10 anos de idade, na irritabilidade no autismo em crianças de 5 a 16 anos e ainda na manutenção de pacientes com transtorno do humor bipolar, como um adjunto. entre os seus outros usos, podemos incluir depressão bipolar, transtornos comportamentais em demência, transtornos comportamentais em crianças e adolescentes, transtornos associados a problemas de controle de impulso, entre outras situações. Entre os seus sintomas-alvo destacamos os sintomas positivos e negativos das psicoses, o funcionamento cognitivo, o humor instável, mania, depressão e a agressividade. O tempo necessário para o seu início de ação em sintomas psicóticos e mania é de cerca de uma semana, mas para sintomas cognitivos esse prazo pode chegar a mais de 20 semanas. Quando a risperidona funciona, percebe-se a redução dos sintomas psicóticos. Além disso, pode melhorar a agressividade, sintomas negativos, cognitivos e afetivos em pacientes com esquizofrenia. Quando ela não funciona, é bastante comum que o médico proponha a troca por um outro antipsicótico atípico. E se, na nova opção, também não houver resultado, o médico poderá até mesmo considerar a utilização da clozapina em pacientes psicóticos. É importante verificar sempre a adesão do paciente ao tratamento e, além disso, todos esses pacientes devem estar realizando psicoterapia. É importante destacar que o uso prolongado é benéfico em diversas condições, prevenindo recaídas e que a descontituação da risperidona deve contar com ampla orientação médica, de modo que não deve ser realizada de forma abrupta em nenhuma situação. A risperidona não deve ser utilizada por pessoas que sejam alérgicas a ela. Entre as suas vantagens, cabe destacar que alguns pacientes refratários a outros tratamentos com antipsicóticos respondem muito bem a risperidona. Além disso, ela pode auxiliar em demências agressivas, tem bons resultados em crianças e possui uma opção injetável de longa duração. Entre as suas desvantagens, temos que destacar apenas a elevação dos níveis de prolactina que ela pode promover. Os seus efeitos colaterais devem ser divididos naqueles promovidos por fármacos de apresentação oral e daqueles da apresentação injetável. Na apresentação oral, destacam-se sonolência, ansiedade, agitação, cefaleia, aumento de apetite, ganho de peso, incontinência urinária, insônia, tremor, vestígens e outros. Já na apresentação injetável de longa duração, podemos destacar cefaleia, tremores, tontura, fadiga, constipação, sedação, ganho de peso, dispepsia, entre outros. Em crianças e adolescentes, a segurança e eficácia estão bem estabelecidas para transtornos comportamentais. Ela está aprovada para a esquizofrenia a partir dos 13 anos e para a irritabilidade no autismo entre os 5 e 16 anos de idade. Não há estudos controlados com risperidona em gestantes, de modo que cada caso será avaliado de forma muito particular pela equipe que acompanha essa gestante. Em alguns casos, o fármaco poderá ser utilizado. Não é recomendado, no entanto, amamentar no peito em uso de risperidona. O ideal é utilizar fórmulas lácteas. Em idosos, o uso deverá ser realizado com cautela. Doses mais baixas e muita atenção aos riscos. Você usa ou conhece alguém que usa a risperidona? Deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para ser notificado de nossos novos vídeos. Um forte abraço e até breve! Tchau, tchau! Tchau!